De acordo com as informações dos próprios pais que tem filhos aqui na escola municipal Dionísio Quintino, uma criança de uma sala de aula, de uma série, do qual não foi passado para a gente essas informações, até mesmo para poder preservar o aluno e o professor da sala de aula também, esse aluno acabou positivando para a Covid-19. Diante da situação, os pais ficaram preocupados com isso e procuraram a nossa equipe de reportagem. Hoje nós procuramos a secretária municipal de educação e cultura e através do WhatsApp ela confirmou a informação e disse também já ter tomado as providências cabíveis quanto ao caso. No início dessa semana teve um caso na escola Dionísio Quintino, porém como tem um plano de retorno a ser seguido, lá fala que dispensa-se a turma e a professora por 48 horas, então foi feito todos os protocolos, e foi comunicado ao comitê gestor do município, onde acompanhou e foi feito tudo dentro do que era para ser feito, dentro da forma correta e a criança já está em casa se recuperando. Obrigado. Obrigado.